E aí galera, aqui quem fala é o E-Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e as galera viram aqui no Brawl Star de novo para a gente jogar um pouco, e eu estou com o Sprank, o Sprank, o Sprank, o Sprank, para a gente jogar o Sprank Brawl, no mapa, vamos lá, uuuh! E aí E aí Vamos lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos lá, vai, vai, vai! Tom Vamos lá, vai, vai, vai! Oh, meu Deus, eu errei todos Oh, meu Deus, eu errei todos Oh, meu Deus Puta merda, mamãe Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, consegui, amor eu vou esperar para abrir ela, vou jogar mais um futebrau espera aí, esse barulho aí de samba é da minha tv oh my god, o godinho, o godinho, o godinho oh meu deus, oh meu deus, oh meu deus droga assim, 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 assim assim, nossa como ela conseguiu oh my god, o godinho eita vamos no pequeno primeiro as caixas não, primeiro a caixa pequena tá, tudo bem o 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